Música Está quase pronto! O projeto de duplicação do trecho inicial da Rua Humberto de Campos será entregue à comunidade em agosto. Um quilômetro e meio de asfalto novo, pistas mais largas, calçadas e ciclovia entre o terminal da Proeb e a Rua Marechal Deodoro. Muito boa, muito boa, porque antes a gente não podia atravessar a rua. Agora a estrada é larga, tem as sinaleiras, tudo finalizado. A região no entorno da Vila Germânica e do Parque Ramiro Hidger recebe moradores e turistas de todos os lugares. A duplicação foi projetada para suportar até 20 mil veículos por dia, o que representa praticamente o dobro da média registrada antes da obra. Ela sendo paralela à João Pessoa, os estudos comprovam que ela vai tirar no mínimo 50% do trânsito que utilizava a João Pessoa e a Freia Estãs Lauchete para chegar até o bairro da Velha, até a Rua dos Caçadores. A duplicação da Humberto de Campos vai se conectar a este prolongamento, inaugurado no ano passado, e formar assim o principal corredor estrutural da região oeste. Vai ficar muito mais fácil ir e voltar do centro de Glumenau. Uma obra de mais de 17 milhões de reais, tão aguardada pela comunidade, merece comemoração. E as pessoas podem passar aqui com mais tranquilidade, tanto o pedestre como o ciclista, ou até mesmo pessoas com veículos, ou seja, isso aí vai melhorar a questão da segurança. Legenda Adriana Zanotto